Para muitos, o dia de ontem vai ficar na memória. A morte de Iris Rezende surpreendeu e emocionou aqueles que, mesmo numa chuva forte, fizeram inúmeras homenagens em forma de agradecimento. A confirmação da morte de Iris Rezende veio ainda na madrugada desta terça-feira. Depois de três meses internado, o experiente político, que havia voltado a ser entubado no último sábado, acabou não resistindo. Figuras da política goiana e do cenário nacional fizeram publicações na internet. O Diretório Nacional do MDB, seu partido por mais de 40 anos, manifestou pesar pela morte de Iris. Também pelas redes sociais, os três grandes clubes de futebol de Goiânia manifestaram pesar. Viva o Atlético! Viva! A morte de Iris mobilizou não somente o meio político. Sobre ele, até mesmo pessoas simples, desconhecidas, tinham muito a dizer. Para mim, foi uma pessoa maravilhosa. Vai deixar muita saudade, muita saudade dentro dessa Goiânia. Iris conquistou a admiração de quem o conheceu bem de perto, nas seis décadas de vida pública. O humor também manifestou tristeza. Para nós foi um exemplo. Principalmente uma coisa, para mim, você, né, Tom? O Iris nos deixou uma coisa muito importante, que foi, ele fez o centro de convenções. Onde nós fizemos, Tom, mais de 50 shows, né? Na edição desta terça-feira, o Jornal do Meio Dia reproduziu os melhores momentos da última entrevista concedida por Iris, ainda como prefeito de Goiânia. Quando eu me elegi prefeito, eu trouxe essa tradição, essa cultura que minha mãe praticava para a prefeitura. Mostramos quem foi Iris Resende. Mostramos os principais feitos, as principais contribuições deixadas por ele. E à tarde, o cortejo seguiu por ruas de Goiânia, com o corpo de Iris sendo transportado por um caminhão do corpo de bombeiros até a chegada ao Palácio das Esmeraldas, onde uma multidão aguardava para dizer o último adeus. Muito triste, né, porque foi um homem assim, que dedicou sua vida praticamente a nosso estado, né? Obrigada, meu Deus, por tudo que ele fez! Da sede do governo, o comboio seguiu para o cemitério Santana, o mais antigo da capital, e onde aconteceu o sepultamento em cerimônia restrita a familiares e convidados. Este é o jazigo do cemitério Santana, onde foi sepultado o corpo de Iris Resende Machado. O líder político teve várias homenagens. Aqui a gente tem uma dimensão da quantidade de flores deixadas por líderes políticos também e por pessoas anônimas. Uma dimensão do quanto ele era querido. E a todo momento, o local é visitado por pessoas que não puderam acompanhar a despedida de Iris Resende. Admirava muito como prefeito, como ser humano, enfim. Qual a lembrança que fica de Iris Resende para você? De sucesso, cara. O cara era realmente o cara, no quesito de governar, no quesito de ser humano mesmo. Então, um sentimento inexplicável, um sentimento que morreu, acabou, né? Ele está aqui e as minhas emoções são tão fortes que eu, às vezes, não consigo expressar. Obrigada.